Fique sabendo que você nunca vai me vencer, a diferença entre nossos poderes é enorme, porque não se conforta de uma vez. Fique sabendo que você nunca vai me vencer. A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Tchau! Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? Esse imbecil do Kakaroto. Essa roupa esquisita pertence ao Zia Dora, certo? É, eu me dei um desolão, por isso me deram um presente. Não é muito bonito, mas a minha estava toda rasgada. Kakaroto! Não pense que é o mais forte só porque consegue se transformar em Super Saiyajin. Você vai ver e em pouco tempo vai ter o que merece, seu insolente. Não esqueça de que eu sou o Saiyajin mais poderoso. Não esqueça de que você tenha se transformar em Super Saiyajin. Não esqueça de que você tenha se transformar em Super Saiyajin. Não esqueça de que você tenha se transformar em Super Saiyajin. Aplausos Não, 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 não. Ok... Vamos ver... Oh, não... Round 1, Fight! Os dois, 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 dois... O que é isso? 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 O que é que é? O que é? É isso aí. Tchau! Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.